Seu joinha para fortalecer o nosso trabalho, se for novo inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o Youtube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Triste se vai um grande artista. O cantor Zezé de Camargo faz um comunicado. Luto, um político nos deixa. Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo iremos trazer três notícias. Então fiquem atentos. E vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Acaba de chegar uma triste notícia. O ex-prefeito de Patos faleceu vítima de uma grave doença. Dinaldo Vanderlei nos deixou aos 69 anos de idade em João Pessoa. Ele estava internado em um hospital particular da capital desde o dia 14 de maio. De acordo com informações dadas para a imprensa, o político foi vítima da nova doença que circula no Brasil. Dinaldo Vanderlei foi prefeito de Patos por dois mandatos consecutivos, entre 1997 a 2005. Ele também foi deputado estadual. O político deixa a esposa Edna Guedes Vanderlei e quatro filhos. E você? Chegou a conhecer o trabalho do político Dinaldo Vanderlei? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Dinaldo Vanderlei. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia que também não é nada boa. O mundo da luta livre sofreu mais uma perda em menos de uma semana. Famosa por fazer muito sucesso, a japonesa Hanokimura aos 22 anos de idade, foi encontrada sem vida em sua residência no Japão. A lutadora é estrela de um reality show japonês da Netflix. Segundo algumas informações, a artista estava passando por uma depressão. A causa da morte está sendo investigada pela polícia local. Amigos e fãs de Hanna lamentaram a perda da atleta nas redes sociais. E você? Chegou a conhecer o trabalho da lutadora Hanokimura? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Hanokimura. Que Deus receba ela em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a terceira e última notícia. O cantor Zezé de Camargo causa polêmica nas redes sociais. O cantor usou seu Instagram para defender o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Votei e votaria de novo. Diz o cantor após um vídeo polêmico de Bolsonaro. O cantor afirmou que tentativas de imputar crime contra o presidente foi fracassada. Ouça o que ele falou. Tomei uma posição na época da eleição a favor do Bolsonaro. Porque eu não concordava com as coisas que estavam acontecendo no Brasil nos últimos anos. Com os últimos governos. É bom lembrar que eu apoiei o governo da esquerda. Apoiei o Lula. E fiz até campanha. Porque acreditava na mudança da política. Da estrutura. Mas a gente não tem bola de cristal. E não dá pra adivinhar. Diz Zezé que ainda fala em seguida. A gente apoia acreditando que vai ser melhor para o Brasil. E aí depois a gente tem uma surpresa desagradável. Não sou advogado do Bolsonaro. Votei nele na eleição e votaria de novo por minhas convicções. E pela maneira que ele pensa no Brasil. O cantor em um vídeo no Instagram. Ainda falou sobre Bolsonaro defender seus filhos. Ouça. E se ele tiver mesmo defendendo os filhos? Quem não faria isso? Ele é pai. Disse Zezé. Zezé pede para que o presidente reflita. Antes de dar declarações para a imprensa. E você? Conhece o trabalho do cantor Zezé de Camargo? O que você achou do comentário do artista? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se é novo aqui no canal. Inscreva-se. E deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal. Márcio Novaes.